E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Manu Cauêzinho. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Authentic. E o que a gente vai fazer hoje? Qual é? Aqui ó. Tummy Chunks. Pessoal, o que acontece? A Re-Happy, ela decidiu chamar o Cauêzinho e o Manu Authentic Pra gente fazer uma competição desses novos brinquedinhos. Eita priolo, mano. Que é um desafio então de quem tá fazendo mais uma obra? Mas ó, não, não, eu já tô falando. Ó, senti isso. Não, não, não. Tudo bem, ó. Olha essa que eu acabei de inventar, que eu falei, ó. E aí, calma, calma, calma. O que que ele tá fazendo? Só pra explicar pra vocês o que vai acontecer hoje, vai acontecer um desafio. Eu e o Tete, a gente tem um brinquedinho que eu mostrei aí no começo do vídeo, que chama Tummy Chunks. O que são Tummy Chunks, coisinho? Então, são duas bolinhas feitas de... É... O que que serve esse? É um silicone. O que que serve um silicone? Esse silicone ele é bem fofinho. Olha que legal, mano. O Tummy Chunks, ele com... ele... ele quica. Da hora, né? Então, é muito legal que ele quica, ele brilha, e ele tem uma função muito legal que eu vou contar só no final, porque vai ficar segredo. Essa função final é muito mais legal que toda. Eu tava vendo uma reportagem e em três dias foram ofendidos mais de cem mil desses. Tipo assim, a galera curtiu muito isso, mano. Que isso, velho. Então, a gente foi um dos primeiros a receber aqui no canal. Obrigado, Rihap. Tamo junto. Obrigado, né? Beijinho. Ah, mano. E aí, o que acontece? Como eu sei que vocês de casa devem querer muito esse brinquedo, eu conversei com a Rihap e eu forcei eles a fazer um sorteio mega épico do canal. Tá, mas a gente explica o sorteio depois. Então, vamos lá. Vamos fazer o negócio. Vamos fazer a competição. Bom, como vai funcionar a nossa brincadeira de hoje? Na verdade, o nosso desafio. A gente vai ser o nosso... A gente... A gente vai ter o nosso... Calma que eu vou pegar mais suco de maracujá pra ficar calmo. Bom, e como é que vai funcionar o nosso desafio de hoje? Valendo prenda, quem perder... Toma pimenta. Toma pimenta. E ó, e a prenda vai ser grande. Não é pra... não vai tomar um golinho, não. Vai tomar uma colher cheia. Porque aqui nós é bravo. Corizinhos, só vente, mano. Então, vamos lá. São três desafios. E quem conseguir fazer, né, melhor, três... Não, quem ganhar dois, ganha todos, né? E o nosso primeiro desafio vai ser o se... Que que você tá batendo? Mano, quicou, velho. Mas ainda bem que não dói, né? É bem tranquilo. Bom, o primeiro desafio a gente vai usar copos. E a gente vai fazer uma montanha de copos. A gente fez uma montanha de copos. E o nosso desafio é tentar aceitar o nosso thumb chunks aqui. E derrubar o máximo de copos possíveis. Quem derrubar mais, ganha. Bora. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou ser o primeiro a atacar. Então, lembrando. Você tem que tentar derrubar o maior número possível de copos, né? Vale qualquer tipo de manobra? Qualquer tipo. Se quiser atacar voando... Se quiser atacar... Não, só não pode pegar e tacar de uma vez. Vamos combinar isso. Tem que fazer tipo... Sei lá. Tem que girar ele. E pelo menos tacar. Bom, só cor vermelha. Bora lá, vai. Só vai, mano. Só gira, gira e... Só dois copos que eu era. Não, você viu, né, Dudu? Foram dois copos. Ele achou que ele tinha derrubado mais. Calma aí. Você tem dois copos no chão. Como que você derrubou mais que isso, velho? Tá, me aviso. O Cauê derrubou dois copos. Shake. Dá licença do caminho, né, amigão? Não. Em vez de jogar meu tummy chunk, então... Vamos lá. Girei, fiz a manobra. Passei, girei, peguei, joguei. E... Girei. Do... Fa... Nossa. Ah! Ah, eu errei, mano. Não, não, não. Vou deixar a segunda pro cara. E... Fa... Foi dois. Não. Foi dois. Foram três. Foi dois. O terceiro caiu, mano. Tá, como você me deu uma chance, eu vou falar que foi dois. Ele deu um empate. Deu um empate, só que eu acho que o Cauê ganhou. E família, eu tenho que explicar pra vocês como é que vai funcionar o sorteio de um jeito muito rápido. Bom, tá aparecendo na tela agora o meu Instagram. Tá aqui, né? Tá aparecendo, né? Bom, a gente vai fazer o seguinte. Você vai me seguir lá no Instagram e você vai curtir a minha foto que eu vou estar segurando os nossos tummy checks. E aí você vai curtir a foto e vai deixar um comentário muito criativo. Bom, o melhor comentário que vocês deixarem na foto, eu vou escolher três e eu vou mandar pra vocês aí de casa. Então o nosso sorteio vai funcionar assim. Você tem que curtir a foto e deixar um comentário muito criativo. Dá pra confiar nisso? E também não se esquece de deixar um gostei nesse vídeo, cara. Vamos metralhar de gostei pra ajudar na divulgação. Já é muito gostei. Eu acho que eu também faço um sorteio aqui nos comentários desse vídeo. Então deixa de gostei nesse vídeo, vai lá no Instagram e eu vou mandar pra vocês. E pessoal, o nosso segundo desafio, já que o primeiro deu empate, a gente vai fazer manobras. Bom, vamos lá. Na verdade a gente vai criar as manobras. A gente pode começar com a primeira é o seguinte. A gente tá num lugar mais escuro pra poder... Pra vocês verem que tá... Tá dando pra ver que tá brilhando, galera. Tá, eu vou dar o primeiro nome da manobra. E aí cada um cria uma manobra pro outro. Tá bom, beleza. Vai, vai. Então a primeira que eu vou criar pra você, e eu sei fazer, mas você tem que fazer. Me chama Kikadinha. Kikadinha. E pega ela de volta, mano. Você vai ver agora. Você não conhece o Paixão de Mano? Joga e pega. Kikipega. Me respeita, parceiro! Não, não, não. Agora é a minha vez. Tem a Kikadinha? Você vai conhecer a Kikadinha nível 2. Com duas, mano. Nossa! Me respeita! Agora é a Leventadinha brava. A Leventadinha brava, ela funciona assim. Você vai ter que fazer uma só. Você vai brincar com ele. Vai tacar na parede. E vai tentar pegar. Igual eu fiz. Aí você falou, tipo, pegar... Nossa! Essa é a Leventadinha. Mas agora a gente vai fazer a Leventadinha 2.0. Calma! Calma aí, pera aí, que nunca o cara... Quer tacar? O cara nunca tá satisfeito. Tá bom, a gente foi um treino da 2.0. Tá bom, beleza. Vamos lá. Foi a 1.5, mano. Vai. Olha que eu tô fazendo o design aqui, ó. Deixa eu jogar a segunda. Vamos tentar a última. A última. Não, essa daí não... Valeu. Não, foi 1.5 também. Foi 1.5. Então a gente empatou... A gente empatou nos dois desafios. Vai ter que ser o terceiro, né? E, pessoal, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é mudar de cor os seus Thumb Junk. Sério, é muito, muito legal. E muito fácil também. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão abrir isso daqui. Aqui, ó. É só puxar a cordinha da bolinha. Por exemplo, essa daqui. É legal que você pode apertar também que ela continua funcionando. Então vocês vão tirar a cordinha, vai abrir outro Thumb Junk. E vocês vão fazer o seguinte. Você vai escolher, vai. Por exemplo, eu quero que esse daqui fique azul e vermelho. Então você vai pegar aqui e só juntar. E assim você fica com o vermelho e com o azul. É legal que você pode fazer várias cores. Tipo, você pode colocar laranja. Foi isso daqui que eu peguei também. Você pode colocar azul com vermelho, azul com laranja. Você pode fazer cores que você quiser. E aí é só brincar. E bora pro terceiro desafio. Então, pessoal, vamos para o terceiro e último desafio. Lembrando que quem perder tem que tomar pimenta. Temos três personagens ali. Tem o Baixa Memória, o Authentic Games e o Creeper. Se aceitar o Authentic ou o Baixa Memória, ganha um ponto. Tá, o Creeper vale três. O Creeper vale três. Beleza. Então, tudo bem. Quem vai começar? Você? Deixa eu começar agora. O Desencargo de Consciência. Você tem que fazer o impossível. Ele acertou dois com uma tacada. Bom, pessoal, vamos lá, né? Nossa, ele quicou na parede e depois ele voltou. Se eu tava perdendo de você, eu acho que pelo menos um ponto nessa frente eu fiquei. Galera, como que eu me perdi, então? Temos aqui a pimentinha. Vai, faz assim com a língua. Três pimentinhas na língua. Calma, espera. Uma, dois, três, quatro, cinco. Que cara de sombria. Tava assim, desce mais uma aí, garçom. Nossa. Mas é mesmo, não é tão ruim, não. Nossa. Tranquila, galera, deu pra cumprir. Eu vou colocar mais cinco. Não, não, não vem, não. Nossa. Não probleme, né, Cauê? Mas é isso, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou finalizar pelo coisinho. Tá falecendo aqui agora. Não, tá suave. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar um gostei. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Tamo junto. Re-Happy. E é nóis. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.